E, 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 quando você passa por mim, e, não olha no brisa, no dream, grava no hit de free, tô ficando rico assim, chega com o dança, eu já tô na cala, manda o seu móvel pro hospital, já é normal, dança, já, já. E Lisboa versus Drey e Andrei, e Andrei. Ó essa dupla aí, né, Andrei e Andrei. Rapaziada, eu tenho o russo que começa. Joga a mão pra cima, eee! Salve as batalhas de rimas, salve, salve galera. Vai, vai, vai! O Bob sentou e gostou, sentou e gostou, viu o pau do alva e ele se apaixonou. Sentou e gostou, sentou e gostou, viu o pau do alva e ele vem, vem, vem o Bob sentou e gostou. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Ô cara, achou que nem eu te grito. Já vi que esse cara, não aguenta o baque, André que é feio, e esse é o gangue da Nike. Oh! Na moral mano, você tá me tirando, sei qual que é Sinceramente se você não olhar pra na minha bolota, pra baixo do meu pé Só que cê não entendeu, tá ligado, te quebro na levada Nem conhecia o mano, mas Drei e Andrei Tá ligado que a surra é dobrada, sabe você que explicar Tá ligado, te mato na batida Melhor você responder meu mano, se não Chega não acabando, acabando com a vida A surra é dobrada e você falou de levada, só que você não comemora Eu mato você na batalha da falha e sua alma daqui é levada embora Aqui na batalha não ganha, tá ligado, cê apanha, cê nunca tem a manha Tá ligado, cê é sempre Brasil e eu não mais que virei Alemanha Não se faça um parceiro, tô aqui no proceder Vou bater tanto na sua cara que seu sangue vai chover Até porque parceiro, que eu sou pique diamante Arranca sua cabeça e vou dar uma zanque Hoje vai chover na batalha, hoje eu vou assar É por isso que meu mano, cê sabe, não desço no seu nível Você falou que a surra é dobrada, porque sua rima é muito previsível Sem maldade, eu vou ter que explicar Não é rima boa que tá chovendo, é hambúrguer Porque cê tem um pouco que engordar Só que cê não entendeu Fala meu mano que vai arrancar minha alma Tem que fazer o freestyle na levada Mostrando meu mano que rima com calma Só que meu truta é o seu sabotagem Tá ligado que eu vou te quebrar Sabe, cê arranca minha alma Só que ela, meu mano, vai estar em um bom lugar Vai estar em um bom lugar, yeah Agora você ficou minso Eu colo com os mano da aldeia Porque o rap é compromisso Você não rima nada, tá ligado O cara só mandou tirania Quem vai arrancar sanguinada na batalha Mano, cê tem esquizofrenia Tá ligado pra ser triste do Kit Kat? Cê tá fedido pra caralho Parece que tá mal pro rudo da Rochelle Você é mais pronto Esse aqui é o motinho Mas que na minha vida não voltou Tem mais uma no mundo Tem mais uma, vai Eita com o jogo do Corinthians Agora eu faço o show E sabe o que eu faço? Mano, pesado Que é aquela que só com a pessoa discreta Sem meu gol Então... Barulho pro primeiro round Barulho pro primeiro round, barulho pro primeiro round, barulho Pesado Cê tem mais de Ferrugem e Lisboa Raptei Andrei, Andrei Andrei, Andrei 1 a 0, tem que noco, roça Quero ver Andrei Riva Joga a mão pra cima Joga a mão no oi E quem queimou o microfone é o Rafa Moreira Isso é batalha Isso é batalha Ano que vem eu tu boy aqui na batalha da aldeia Isso é batalha Sabe que eu chego rimando fazendo freestyle feijão com arroz Sabe o Rafa Moreira queimou o microfone Mano, agora eu quebro esses dois Sabe o deles encaixado, só que rima daqui da nada Sabe que o deles chega rimando agora Mostra eu não te quebro nesse mano aqui dessa levada Ganho de você na batalha ou no futebol A sua dicção tá pior do que o bro faz sol Você não ganha na batalha, você apoia Tá ligado que contra mim mano, você não tem barganha É tipo o meu fi, a hora de lavar a louça Você não ganha de mim, nem com vinga de leviossa Eita, pareço parceiro, aqui cê tá fudido A culpa do Paulinho, arranca sua cabeça preto pedra do Robinho Nossa, parabéns, hoje é o dia da sua morte Negar de laviossa, mas você não quer dar aranhado em volta de morte Sinceramente meu mano agora Nunca tem capacidade, falou do bom lugar Mas você não constrói com sua humildade Só que ele falou de sol Tá ligado mano, que eu chego sem alvoroço Só que eu vim de um toque aqui meu mano Então o sol eu trouxe no meu bolso Sabe, cê não entendeu Tá ligado, cê não vai pegar Do que faz o pisarida, cê levanta o meu cedo Agora meu mano que vai te quebrar Tá ligado mano, aqui eu faço show Nem fazendo magia eu entendo a porra do seu flow Aê, cê não rima nada Aê, só tudo decorado Demorou parceiro com o controle inverso de Antares Vou arrancar seus pedaços e pra patear você vir Jantares Tá ligado parceiro, o bagulho fica louco É que o capeta do Harry Potter Não quer ver seu nome queimando cálice de fogo Aô, agora meu aliado Agora vamos cantirá-ru Você não consegue ter um circo helado Não é jantares meu mano Cê sabe que agora não compensa briga Chamei ele pra jantar Que pena que ele só levou a barriga três, quatro, quatro Tençando um rumo, hein você� downtime a casa rapaziada E aí? Quem vai, quem vai? Quem vai? O quê? O quê? E aí, ae, 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 ae! E aí, ae, 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 ae! E aí, ae, ae! E aí, ae, ae, ae! E aí, ae! Ah, moleque! Esse é o terceiro round mais aleatório da história da aldeia, mano! Joga a mão pra cima, ei! Geral, 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 geral! Só tá na DJ TC! Comece, comece, comece! Uh, uh! Vai, vai, vai! Joga a mão pra cima, ei! Joga a mão pra cima, ei! Eu ganhei! Ah, vem! Olha no trap, ei! Olha nos vezes no trap, ei! Olha nos vezes no trap, ei! Olha no trap, ei! Olha nos vezes no trap, ei! Quero ver! Quero ver! Quero ver! A de madeira e de cor, a dele é MC sem atitude Esse aqui é o privoginho, campeão do Youtube E tá ligado parceiro? Eu honrar aqui a minha palavra O bagulho é respeito, então pega a chave e vai lá pra sua casa Pega a chave e vai pra casa Maluco se esqueça Você rimar mal desse jeito Rafa Moreira pegou e tacou o microfone na sua cabeça Ae! Tá ligado moleque? Não rima nada, mano! Eu vou além em falar Ela parece o microfone também Jogo um microfone na minha cabeça É melhor ficar esperto Eu tô mais pra torre O microfone é meu martelo Cê tá ligado meu parceiro? Na rima diz que o seu sonho É que o bagulho é louco Você só fica meu tom Ae, mano Sabe que cê toma um cacete Toro é martelo Mas cê é magrinho Tá parecendo um alfinete Tá ligado maluco que eu faço freestyle E esse é meu jamblico Eu sou impostor nessa batalha Ganho e cê vai lá pro pânico Demora um parceiro aqui mesmo Aqui é supersonic É de sinfroneta Tem um tempo que tem tonica Só que o bagulho é louco No mural Chegou a cara 30% do bagulho O bagulho tá doando O bagulho na boca Já toca Só que eu quero quebra esse bagulho E o gatinho E os moralenses já toca Mano agora eu chego fazendo uma rima bem mais maneca Tá ligado, tá ligado Eu tô tendo uma parada cardíaca Tá ligado maluco Minha rima é ouvida Nesse flow que ele mandou Morreu a 7 vidas Tá tendo uma batida do coração Não dá reta É que parceiro Tá ligado Que meu coração aqui é de pedra E demora um parceiro Que sua rima é fudida Eu vou te dar uma pedrada na cara Que nem da vida eu não rolias Tá ligado, mano Esse é o ataque Meu coração é de pedra E de tanto fuma crack É que na vida eu preciso Porque você tem uma energia anderen Não dá reta Vamos for André 以上 Cê é louco tio, representai-vos, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, pular nem de rima, barulho pras rimas de Andrei, barulho pra Lisboa, Lisboa e Ferrugem, próxima fase mano. Muito barulho aí, rapaziada, muito barulho pra Andrei e Drei, rapaziada. Andrei, 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 Andrei.